Hoje eu vou mostrar pra você como fazer essa linda saia de crochê com franjas pra poder compor esse conjunto aqui. Eu já trouxe o passo a passo da blusa pra vocês e hoje eu vou mostrar como fazer a saia. Essa saia aqui é tamanho P e no decorrer do vídeo eu te dou as dicas pra você fazer a sua do tamanho P ao tamanho GG. Pra fazer essa saia aqui no tamanho P, eu utilizei dois novelos no fio Charme e agulha para crochê número 3. Eu fiz essa saia aqui com 33 carreiras de pontos altos e depois eu fiz a franja. Essa parte aqui dos pontos altos ficou medindo 32 cm e essa parte aqui da franja ficou medindo 18 cm. Depois que a gente faz as franjas, ela fica uma peça mais pesada e ela acaba ganhando comprimento. Então, essa daqui não ficou uma peça muito curtinha. Se você quiser fazer a sua peça mais curta, você precisa fazer menos carreiras. Então, vai medindo aí no seu corpo, faz menos carreiras porque ela vai dar uma esticada depois que você fizer as franjas e vai ficar uma peça mais comprida. Pra fazer essa saia eu vou utilizar a linha Charme na cor branco, a numeração é 8001 e vou utilizar agulha para crochê número 3. Eu vou fazer essa saia no tamanho P e pra achar a medida pra iniciar, você vai tirar a medida da circunferência da cintura e depois você vai acrescentar mais 3 cm a essa medida. Eu vou acrescentar mais 3 cm e vou fazer um cordão com 76 cm. Então, você sempre tira a medida da sua cintura e depois você acrescenta mais 3 cm. Essa vai ser a medida que você vai fazer o seu cordão inicial. Então, eu vou laçar o fio aqui e vou seguir fazendo correntinhas até que eu fique com um cordão medindo 76 cm. Eu fiz aqui esse cordão de correntinhas com 76 cm e eu fiz um total de 172 correntinhas. Agora, eu vou posicionar assim, fazendo com que as correntinhas virem todas pro mesmo lado. Vou deslizar o dedo até o final, agora insiro a minha agulha aqui nessa primeira correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Fica desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, laço o fio, aqui na próxima correntinha eu faço um ponto alto. Aqui, nessa próxima correntinha eu faço um ponto alto e eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada correntinha. Contorno esse cordão todo até chegar aqui novamente. Tô finalizando aqui essa carreira e agora pra fazer o fechamento aqui eu vou fazer meu último ponto nessa última correntinha. Tomo muito cuidado pra não torcer, preciso estar com os pontos todos assim pro mesmo lado. Agora, eu tenho essas três correntinhas que fiz aqui no início, eu vou cortar uma, duas, e nessa terceira correntinha eu vou inserir a minha agulha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou sempre virar deixando o avesso pra fora, porque se eu fizer desse jeito eu não fico com uma emenda em diagonal aqui, eu fico com a emenda retinha na lateral. Então, eu vou sempre virar. Todas as vezes que eu terminar a carreira eu vou deixar o avesso pra fora. Faço aqui uma, duas, três correntinhas pra iniciar a próxima carreira, aqui nesse próximo ponto eu faço um ponto alto, aqui no ponto seguinte eu faço um ponto alto e eu vou seguir mais uma vez fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Contorno essa carreira toda até chegar aqui novamente. Tô chegando aqui no final da segunda carreira, chegando aqui eu fiz o meu último ponto, tenho esse ponto que fiz aqui com as correntinhas, eu vou contar uma, duas, na terceira correntinha, insiro a minha agulha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou novamente virar o trabalho, não posso me esquecer de fazer isso pra que a emenda fique toda na mesma direção aqui. Viro o trabalho, deixando o avesso aqui pra fora, agora faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, aqui no próximo ponto faço um ponto alto, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Eu iniciei aqui a terceira carreira em pontos altos, vou seguir fazendo carreiras em pontos altos desse jeito aqui, chegando aqui eu sempre finalizo a carreira e não posso me esquecer de virar, deixando sempre o avesso pra fora. Eu vou seguir fazendo desse jeito até que eu fique com um total de onze carreiras, contando a partir dessa primeira carreira aqui. Eu fiz aqui as onze carreiras, essa parte aqui com onze carreiras tá medindo dez centímetros e meio, se você estiver fazendo tamanhos maiores, você segue fazendo uma carreira a mais pra cada tamanho que você estiver fazendo em relação a esse tamanho aqui. E aqui na parte da cintura tá medindo trinta e oito centímetros. Agora, nós vamos fazer o fechamento aqui e fazer uma carreira de aumentos pra poder seguir a curvatura do quadril. Então, chegando aqui, eu fiz o meu último ponto, vou contar aqui uma, duas, nessa terceira correntinha eu insiro a minha agulha e fecho esse ponto aqui com um ponto baixíssimo. E observa que como a gente faz as carreiras virando, deixando sempre o trabalho pelo avesso, não fica aquela emenda feia aqui, ela fica super discreta e linear. Agora, eu vou virar o trabalho, deixando o avesso aqui pra fora, posiciono assim, faço uma, duas, três correntinhas, essas três correntinhas equivalem a um ponto alto. Aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto, no ponto seguinte eu faço um ponto alto e eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base, até que eu fique com uma sequência de sete pontos altos separados aqui. Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, agora eu vou laçar o fio e aqui no próximo ponto eu vou fazer dois pontos altos juntos dentro do mesmo ponto fazendo um aumento aqui, desse jeito. Laço o fio e sigo fazendo mais uma sequência de sete pontos altos separados, fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Fiz mais uma sequência de sete pontos altos, aqui no próximo ponto eu vou fazer mais um aumento, fazendo dois pontos altos dentro do mesmo ponto. Agora, faço mais uma sequência de sete pontos altos separados. No próximo ponto eu vou fazer mais um aumento, fazendo dois pontos altos juntos. Vai ficando desse jeito aqui e eu vou seguir fazendo essa carreira toda desse jeito, intercalando sete pontos altos separados com dois juntos, contorno a carreira toda até chegar aqui. Contornei essa carreira toda, intercalando sete pontos altos com um aumento, chegando aqui eu fiz esse aumento, fiz sete pontos altos e eu vou fazer mais um ponto alto aqui porque a contagem não bateu. Quando isso acontecer, não tem problema, sendo mais ou menos pontos, vou fazer a quantidade de pontos que sobrar aqui. Então, só aqui nesse finalzinho eu fiz oito pontos altos e aqui nesse último ponto eu vou inserir a minha agulha e vou fazer um aumento fazendo dois pontos altos juntos. Cheguei aqui nesse primeiro ponto onde tem as correntinhas, eu vou contar uma, duas, e aqui na terceira correntinha desse ponto insiro a minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Finalizei essa carreira de aumentos desse jeito, agora eu vou virar o trabalho, sempre preciso fazer isso deixando o avesso aqui pra fora. Posiciono assim e observa que já fez essa abertura aqui pro quadril. Então, observa que aqui eu fiz essa carreira intercalando pontos altos com aumentos e somente aqui eu faço essa carreira com esses aumentos. A partir de agora eu vou seguir fazendo carreira de pontos altos exatamente do jeito que fiz aqui, sem fazer nenhum aumento. Eu vou seguir fazendo nessa peça aqui um total de 22 carreiras de pontos altos sobre pontos altos sem nenhum aumento, só fazendo ponto alto sobre ponto alto. E todas as vezes que finalizar a carreira é necessário virar deixando o avesso pra fora pra que esse encontro de carreiras aqui fique linear e bem discreto. Tô finalizando aqui a minha última carreira, chegando aqui, eu fiz esse último ponto, agora no topo desse ponto aqui insiro a minha agulha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar o fio, faço uma correntinha. Venho aqui no avesso e faço o arremate dessa ponta, vou inserir a minha agulha, faço um nozinho assim e eu sigo caminhando com essa ponta aqui entre os pontos pra eu fazer o arremate. Finalizei aqui essa parte, ficou desse jeito aqui, então eu fiz aqui um total de 11 carreiras fazendo só pontos altos sobre pontos altos, depois na décima segunda carreira eu intercalei sete pontos altos com um aumento. E depois dessa carreira de aumentos eu fiz mais 21 carreiras fazendo apenas pontos altos sobre pontos altos. Então, contando a partir dessa primeira carreira eu fiz um total de 33 carreiras, mas eu fiz aumentos apenas na décima segunda carreira. E essa parte ficou medindo 32 cm. E você precisa medir aí no seu corpo ou no corpo da sua cliente pra você poder achar o comprimento adequado aí pra você. E agora nós vamos iniciar as franjas, eu vou deixar a saia assim com esse lado direito aqui pra cima. Eu peguei aqui esse pedaço de papelão com uma medida de 24 cm, eu vou pegar a ponta do fio, posiciono o fio assim, seguro desse jeito, e eu vou começar a fazer voltas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze voltas. Agora eu corto aqui, junto todas as pontas assim e corto aqui, desse jeito. Agora eu pego aqui pelo meio. Fica desse jeito aqui. Agora eu venho aqui em qualquer um dos pontos, vou inserir a minha agulha entre os pontos, de baixo pra cima. Agora pego aqui o meio dessas laçadinhas, junto todas e passo aqui no gancho da agulha. Desse jeito aqui. Agora eu vou inserir os meus dois dedos aqui nessa laçadinha que se formou, ponho essas pontas aqui nos meus dedos e puxo desse jeito aqui. Agora eu vou puxar regulando, formando um nozinho pra prender aqui. Ficou desse jeito. Agora eu fiz aqui mais doze voltas do fio, seguro o meio aqui, venho aqui na saia, eu vou pular esse ponto, insiro a minha agulha aqui nesse espaço, depois do próximo ponto, ponho as laçadas todas aqui na agulha, puxando pelo meio e passo com o gancho da agulha lá pra trás. Fica desse jeito aqui, agora insiro os meus dedos aqui, ponho essas pontas aqui e puxo passando lá pra trás. Fica desse jeito. Agora eu vou puxar regulando esse nozinho aqui. Agora eu vou fazer novamente mais doze voltas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Corto o fio, junto assim, corto aqui, eu vou pular esse ponto alto e aqui nesse espaço depois dele eu vou inserir a minha agulha, prendo os fios aqui pelo meio com o gancho da agulha e passo lá pra trás. Agora passo os meus dois dedos aqui, pego essa ponta, ponho aqui nesses dois dedos e passo lá pra baixo. Agora puxo, regulando desse jeito aqui, fechando esse nozinho. Fiz aqui mais doze voltas no papelão, venho aqui na saia, pulo um ponto e aqui nesse próximo espaço depois dele insiro a minha agulha, puxo... Essas laçadinhas lá pra trás, insiro os meus dois dedos aqui, pego essa ponta aqui e passo pelos meus dois dedos desse jeito. E a franja vai ficando desse jeito aqui, agora é só seguir fazendo exatamente assim, contornar a barra da saia toda até chegar aqui novamente. Finalizei aqui as franjas, ficou desse jeito aqui, agora eu vou pegar um pente e vou pentear essas franjas aqui, deixando elas bem certinhas assim. Agora eu vou pegar uma tesoura e vou fazer um corte acertando as pontas. Finalizei aqui a franja, ficou desse jeito aqui, e agora eu vou mostrar pra você como fazer a cordinha de amarração aqui da cintura. Eu peguei aqui duas pontas do fio, vou trabalhar com dois fios juntos assim, peguei aqui uma agulha mais grossa, essa daqui é cinco e meio, porque eu vou fazer um cordão de correntinhas... E a agulha mais grossa, ela vai deixar o cordão mais encorpado, então, eu vou fazer uma laçadinha, eu vou seguir fazendo correntinhas aqui, até que eu faça um cordão medindo um metro e sessenta de comprimento. Finalizei aqui esse cordão com um metro e sessenta, agora eu vou posicionar a saia assim, pego aqui a agulha e eu vou começar a passar esse cordão aqui, vou inserir a minha agulha aqui de trás pra frente, passo o cordão lá pra trás... Vou pular dois pontos, passo o cordão aqui pra frente, pulo mais dois pontos, passo o cordão lá pra trás, pulo dois pontos e passo o cordão aqui pra frente com o auxílio da agulha... Pulo aqui mais dois pontos e passo o cordão lá pra trás, pulo mais dois pontos e passo o cordão aqui pra frente... E eu vou passar o cordão exatamente assim, circular a cintura toda até chegar aqui. Finalizei aqui a passagem do cordão, agora eu tenho essas duas ponteirinhas de metal aqui, eu vou passar uma em cada uma das pontas aqui. Elas são formato de sino, vou passar aqui na parte de trás... Desse jeito aqui, agora eu vou dar um nó... Corto aqui a pontinha, agora eu ajusto e o nó fica aqui dentro do sino... Desse jeito aqui, agora eu venho aqui na outra ponta e faço a mesma coisa. Agora é só ajustar e fazer a amarração na cintura. A franja ficou desse jeito aqui e tá prontinha a nossa linda saia. Se você gostou, deixa seu joinha no vídeo e eu espero você na nossa próxima aula. Tchau, tchau.